livro pão nosso lição 27 esmagamento do mal e o deus de paz esmagará em breve a satanás debaixo dos vossos pés paulo romanos capítulo 16 versículo 20 em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos muitas almas sensíveis de modo invariável conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam prostrando-os de vez solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza contudo insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender demonstra falsa posição suscetível de acentuar-nos as necessidades satanás representando o poder do mal na vida humana será esmagado por deus todavia paulo de tarso define com bastante clareza o local da vitória divina o triunfo supremo verificar se há sob os pés do homem quando a criatura pela própria dedicação ao trabalho iluminativo se entregar ao pai sem reservas mas efetuando-lhe a vontade sacrosanta com esquecimento do velho egoísmo animal apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno atingirá a vitória sublime o senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres mas raros filhos se entregaram a ele indispensável pois não esquecer que o mal não será eliminado a esmo e sim debaixo dos pés de cada um de nós que assim seja